Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre E sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Sim meus amigos, neste vídeo aqui pessoal, eu vou mostrar pra vocês como vocês devem fazer Pra poder conseguir aquele traje exclusivo da Nitaria que aparece lá na campanha Que ela tá com armadura um pouco diferente, a pele também parece uma pele de gente morta há muito tempo e tudo mais Que nós vimos inclusive sendo mostrado recentemente nas redes sociais, eu trouxe aqui em vídeo pra vocês também E nós podemos adquiri-la de duas formas, e sim, nós temos duas paletas de cores dela aqui E eu vou mostrar exatamente o que vocês precisam fazer Sejam todos muito bem-vindos se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve E ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema Acesse o nosso site camelo.net e confiram os últimos vídeos de Mortal Kombat 1 que temos publicado aqui Desde o início dessa nova temporada e chegada do Ghostface, conto com vocês Então, vamos lá minha gente O primeiro traje aqui, a primeira cor na verdade desse traje da Nitaria Pode ser conseguido nas mesas do Invasões Mais especificamente, na primeira mesa, olha aí, bem rapidinho No vilarejo de Fengjiang, se vocês olharem aqui, é justamente essa primeira mesa Quem já jogou aí, já passou por esse vilarejo e tudo mais, provavelmente já deve ter conseguido esse traje aí Mas, pra quem ainda não jogou ou de repente não conseguiu uma chave ornamentada pra poder abrir esse baú Eu vou mostrar pra vocês exatamente a localização, ó Apertando Start, nós temos aqui o mapa do vilarejo de Fengjiang pra gente poder ver Justamente aqui a localização dos baús, portões bloqueados e muito mais Além dos sub-bosses também, loja, forja E aí, ó, só trocando a minha câmera pro outro lado aqui rapidamente pra que vocês possam ver Reparem que a setinha da minha personagem tá logo ali no finalzinho do mapa A setinha ali da Limei, que eu tô utilizando aqui, que eu tô evoluindo ela E aí, reparem que um pouco pra cima nós temos um baú vermelho ali Que já foi aberto um pouco antes do portão final pra gente poder enfrentar o chefe dessa mesa Então, é justamente neste baú aqui, pessoal, ó Que vocês irão conseguir o primeiro traje da Nitara A primeira cor desse traje dela da campanha Se a gente andar mais um pouco pro lado aqui, ó Vamos ver que a gente tem o portão pra poder chegar no chefe final E aí, uma outra coisa que eu tava falando aqui com vocês agora, né Esse baú aqui, se eu bem me lembro Ele necessita de uma chave ornamentada pra gente poder abrir E esse é um outro ponto que eles mudaram nessa temporada Porque as chaves ornamentadas, anteriormente, né Até a última temporada aí que a gente jogou Nós conseguíamos comprando lá no Collector Sim, a gente gastava por volta ali de duas mil coroas E pegava uma chave dessa pra poder abrir esses baús Agora, eles alteraram colocando essas chaves ali Ao invés de itens consumíveis como itens de inventário Então, a forma de adquiri-los também foi modificada, né Algumas fases específicas a gente consegue elas Em subbosses, torres e tudo mais Mas, principalmente, em modos Survive Onde tem aquelas bolas que a gente tem que ficar dando golpe nelas E poder quebrar os tijolos e tudo Então, normalmente, elas estão vindo também nessas fases do Survive Eu, particularmente, cara, não gostei dessa mudança Eu achei bem ruim Porque, assim, essas fases Survive normalmente são opcionais, né E eu, cara, às vezes eu costumo pular algumas sim Quando elas são bem chatas, consomem bastante tempo e tudo E meio que essa questão do opcional Pra mim, acaba perdendo um pouco o sentido Porque se a gente agora precisa procurar as fases que tem essas chaves ornamentadas A gente vai acabar tendo que jogar a grande maioria delas, entendeu Então, eu, particularmente, não gostei dessa mudança Eu achava mais confortável a gente poder utilizar as nossas coroas e poder comprar E aí, voltando aqui pro tópico, né Que é a skin da Nitara Pegando essa chave ornamentada Que eu acredito que esse baú precise sim Vocês vão abrir e adquirir o traje da Nitara E aí a gente vai dar uma conferidinha daqui a pouco No entanto, nós temos uma outra forma de consegui-lo Que é um pouco mais complicado, digamos assim, né Porque, meus amigos, o outro traje dela A outra cor, na verdade, desse traje da campanha da personagem Nós só podemos conseguir aqui nas torres do tempo Mais especificamente na torre de temporada Que é essa daqui, que começa no level 30 A gente tem que ir subindo os níveis e tudo mais Eu já deixei até separado aqui pra vocês qual nível a gente consegue Eu não cheguei a jogar ainda, tá Eu vi o pessoal realmente comentando na internet Colocando qual nível é Chegando no level 65 dessa torre aqui Que vocês vão conseguir adquirir a segunda cor desse traje da campanha aí Da nossa querida Nitara Então, é um rolezinho um pouco mais pesado Se você estiver interessado em somente ter esse traje E não se importa com a segunda cor Cara, só joga o primeiro mapa do Invasões ali Abre o baú, pega o traje e já era Entendeu? Se você realmente não tem interesse em jogar as torres do tempo aqui De repente poder evoluir seus personagens Conseguir os pontos aqui Poder subir no rank das torres do tempo também Mas saibam que no level 65 Vocês conseguem também a segunda cor da personagem E aí, pra poder fechar aqui Bora dar uma conferidinha nesse traje de perto Com uma qualidade melhor E tudo que a gente tinha visto ali na internet Com uma qualidade um pouco mais precária Aqui como a gente tá dentro do jogo Vai ficar melhor da gente visualizar Vamos lá aqui Na nossa querida Nitara Aparências E temos aqui, ó O que eu peguei Porque eu ainda não joguei as torres de temporada ali Como eu disse pra vocês Mas temos aí, meus amigos, ó O traje da campanha Chamado Defensora do Escudo Perdido A Kalima Que inclusive é o nome que aparece lá na campanha Pra personagem E aí está, meus amigos, ó Pra quem curte e tudo mais Essa aparência dela toda mumificada, né As faixas ali, ó Circundando o corpo dela todo Algumas partes de armadura também As asas ali, ó Esse adereço aqui na cabeça dela também Eu acho que tem uns trajes mais legais pra personagem Mas esse daqui eu também achei ele bem bacana Então, é isso, meus amigos Está aí explicado como é que vocês conseguem As duas variações desse traje da campanha da personagem E agora eu quero muito saber De você, querido espectador que está assistindo Você já pegou as duas variações desse traje? Você pegou apenas uma delas Lá na mesa de Feng Zhang? Você não jogou ainda? Deixa aqui embaixo nos comentários Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra ter a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E... Fuemos, meus amigos E aí Vamos lá.